Música Para um momento que eu diria que é um momento difícil, que é um momento da despedida. Foram quase 4 anos de muito trabalho, planejamento, produção e jornalismo. Estivemos com você em todos os momentos, nos difíceis, nos decisivos, nos tristes e é claro, nos felizes. Nós mostramos Curitiba para uma Curitiba que ainda não se conhecia. Nós trabalhamos nos unidos até o último minuto. E esse é o último minuto. Para dizer muito obrigada pela companhia e também pela audiência. E por todos os momentos que passamos juntos nesse canal que entrou para a história. Vivemos nesses anos uma novidade no mundo televisivo. Nunca uma TV em Curitiba ficou tanto tempo no ar, em transmissões ao vivo como a OTV ficou. Mas é, foram bons momentos, viu? Com informações de hora em hora, com notícias de Curitiba e também de toda a região metropolitana. Jornais inovadores com informação, relevância, que é muito importante, o conteúdo e é claro, descontração. E entretenimento que mostrou as caras da nossa cidade, as personalidades que são daqui. Mostramos lugares que você já conhecia e outros que você passou a conhecer porque a OTV esteve lá. Nossos funcionários da OTV, nós funcionários da OTV, agradecemos sua amizade, sua companhia e dizemos um até breve. Pois é, a OTV então encerra a sua operação. Amanhã, domingo, dia 14 de dezembro. E nós encerramos o nosso trabalho por aqui com um sentimento de dever cumprido. Muito obrigada, Curitiba. E a gente se vê na RPC TV. Até. Até mais. Uma boa noite para você. Tchau, tchau, tchau.